Sorria, Jair, você está sendo gravado. Diz alguma coisa, Jair, porque tu acha que nós fazemos uma vinheta e tu nós queramos propaganda. Um monte de propaganda. Também, né? Essa aqui é a sala legal de trabalhar. Nós vamos sofrer quando esse cara aqui, ó. Esse aqui for embora. Deus, Deus. Tanta gente vai sentir saudade dele, né? Olha ele. Esse não parece aqueles atores que estão entrando? Atores que estão entrando. Atores que estão entrando. Isso não parece o Ritititim. A fé vai ser outra, enquanto for embora, né? Conta aí. Trinta e seis anos. Quantos anos? Trinta e seis de fundação. Trinta e seis? Trinta e seis anos de fundação. Que coisa vai dar aqui, cara, nesse troço desse dinheiro? Olha só. Esses, olha, tem história. Esses olhos aí. Hã? Aí, olha com o que eu vou ficar aí, né? Olha só. Olha ali. Esse é o Melissa. Olha ali. Esse livro. O velejador. Tá com a roupa da Melissa e do Chaves, né? Ele foi lá, comprou umas cabezinhas de Caracas e veio pra cá, ó. O cara vai lá. O cara vai achar que ia dar melícia. O cara vai achar que ia dar melícia. É isso ? É isso ? Deus... É isso ? Douos...